Você já assistiu o Peca Pau? Tchau! Eu gostei muito dos seus olhos e também do seu sorriso. Vamos ficar? Você sabe o que nasceu primeiro? O Ubo ou o Galinha? Fala rapaziada do canal! Bem-vindos a mais uma parte da The Choice, a maior batinê de funk do Brasil. Hoje muito funk, muita entrevista. Chega, se inscreve, ative as notificações porque começa agora mais uma edição da The Choice. Vem falar com quem? Fala seu nome. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda é um nome muito comum, né? Verdade. É porque na hora de registrar era de graça. Aí foi o que deu. Entendeu? Maria Eduarda de graça e João também era de graça. Aí foi o que saiu. Maria Eduarda, né? Foi o que come na renda. E você é de onde? Eu sou de Sabará. Hoje tá bem tranquilo. Tá de longe, hein? Eu sou de longe. Depois você vai embora agora que não vai ter ônibus não. Quer mandar aí um beijo pra alguém ou você quer um beijo de alguém? E os dois? Pode? Tá, manda um beijo pra alguém primeiro, então. Não, eu mando um beijo pra quem? Manda um beijo pra minha mulher amiga. Quem é essa mulher amiga? É a Mariana. Eu não acho, não. Por quê? Eu consigo ver nela assim uma áurea de que não é confiável. Ih, Mariana! Falsa! 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 Vem, fica aqui. Fica aqui do meu lado, nesse lado. Você gostou do MD Chef? O MD Chef é legal. É legal? É bonitinho ele, né? Vem cá, MD Chef. Tá bom? Tudo bom? Qual que é seu nome? Otávio. 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 Faz o que da vida? Eu trabalho na casa de ração, sou trabalhador, investidor, futuro milionário. Caraca, gostou disso? Tá vendo? Ele é importante. Você come ração? Não. Não, né? Esse é um gatinho. Nossa! Você já tá indo beijar ela, é isso? Eu queria já, ui. Gostou da cantada? Gostei. Faça você uma cantada nela. Nossa, mano. Ou então canta uma música do MD Chef pra ela. Ela quer. Você qualquer uma. Pra amor, o Pandora. Vai de novo, vai de novo. Vou acabar. Foi legal, né? Foi legal. Aeee! Tá bom, né? Tá legal? Gostou disso aí? Amém. Quer beijar também? Quero. Junto com eles? Não, não, tá doido. Ah não, eu não sei. O que você acha dessa moça aqui, ó? Essa aqui é bonita. Gostou? Gostei dessa. Gostou dela? Gostei. Chama ela, chama ela. E aí? Gostou de você, viu? Você que não beijou ninguém ainda, tá legal, né? Coração. Deixa ele achando que ele vai ser o primeiro, né? É, o golpe tá aí, né? Pega na mão dela, vai. Abre o seu coração e fala alguma coisa, corre. É... Eu gostei muito dos seus olhos e também do seu sorriso. É... Vamos ficar? Ele não completou a cantada. Você sabe fazer arroz? Pergunta pra ela. Sou mestrado em cozinha. E aí, velho? Ah, aí fudeu, né? Você sabe quem nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha? Pergunta. Ah, você sabe o que nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha é porque Deus fez os animais primeiros. É, então fudeu, mano. Não tem jeito não. Essa mulher aí não dá pra mexer com ela, não. Agora eu vou falar com quem? Isadora. Dá uma voltinha, Isadora. Voltinha da Isadora. Isadora de onde? De Contaxe. Por que você tá com esse óculos aí, negócio de quismes? Que que é isso? Um beijinho. Tá querendo beijar alguém? Uai. Quem aqui que você beijaria? Não que possa beijar porque não pode no canal, né? Mas, digamos que pudesse beijar, quem você beijaria, Duda? Escolhendo, mas já tá até lambendo os beijos. Que que é isso? Calma. Como é que é? Eu gosto. Gostou desse? Esse é bonitinho. Esse aqui? Vem cá. Vem cá, jogador. Vou balar agora com ele. Fala seu nome. Luiz Gustavo. Com certeza ainda não beijou ninguém. Eu não, sou casado, mano. É o quê? Sou casado, mano. Eu falei assim, Duda, escolhe alguém que você beijaria. Ela escolheu você e você veio por quê, então? Ah, minha mulher deixou, hein? Eu vou te fazer uma pergunta básica. Pega na mão dela. Quem você prefere, a sua namorada ou a Isadora? Um milhão de vez minha namorada. Quê? Um milhão de vez minha namorada. Olha aí, Isadora. Tá aí na pista e pra um monte de cara aí. Mas por que você tá segurando a mão dela? Uai, eu sei que mandou. O que você acha desse cara? Sei lá, eu acho... Tá errado até de ter vindo aqui, né? Pois é. O namorado dele é uma curva. Quer perder o BV? Quero. O IMD-Chef aqui, ó. Fica. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fala seu nome. André. BV até então, né? Não, pô. Sou não. BV? Sou não, cara. Vou perguntar de novo. Você é BV? Sou não, sou não. Se você responder que não é, você vai embora. Você é BV ou não? Sou, sou, sou. Olha lá e fala. Claro. Sou BV, claro que sou. Pega na mão da Isadora. Isadora, já é. Pega ali nos olhos da Isadora e abra o seu coração. Vixe. E aí, Norte? Achei uma bonita, não mereço um beijo não. Não, só isso? Não. Só isso é pouco, né? Pouco. Isadora, vamos lá, Isadora. Isadora. A lata de sardinha. A lata de sardinha. Contém sardinha. Contém sardinha. A lata de presunto. A lata de presunto. Não contém presunto. Não contém presunto. Você já assistiu o pica-pau? Você já assistiu o pica-pau? Já. Gostava do Mickey? Gostava do Mickey? Gostava. Lembra da Lisa do Simpsons? Lembra da Lisa do Simpsons? Lembro. Pois é. Pois é. Isso daí? E o meu beijo? Uai. Ae! Eu acho que já está bom também, né? Chega! Beijo, esse jeito! O beijo dele é bom? Demais. Beijo dele é bom? D Com! Vai repetir depois? Não, né? Claro que não, é uma vez só e chega, né? Veja repetindo dentro? Eu acho que não gravou. Não gravou? Você gravou? Gravou, não? Gravou, não? Gravou. Não gravou, não? Gravou, não. Pois é, não gravou não. Pegou errado, Isadora. Vai, então vai de novo pra gravar, não gravou. Aê! Fala seu nome aí. Matheus. Matheus de onde? Lá no Carlos Pratos. Já tá querendo voltar lá, mas é saída sem retorno, né? Tô procurando meu irmão. Procurando seu irmão? Vamos procurar seu irmão aqui. Procura-se o irmão do Matheus. Fala aí as características dele. Moreno. Tem 12 anos. Ah, sei não. Tá desaparecido aqui no evento, né? Não. Eu fiquei com eles aqui, aí a amiga dela aqui vai ligar pra mim. Ah, ele não tá desaparecido, você só não sabe onde ele tá, é isso? É. Tá só sumidinho, né? É. Irmão, volta pra casa, a gente te ama. Fala. Irmão, volta pra casa, a gente te ama. É isso, é o amor. O que você tem aqui? Fala. Peguei 15. Não, não. Não, não. Aqui não pode. Pô, acho que pode. É? É, oi. Tá doido pra voltar pro rolê, né? Não, acho que. O que é isso aí que você tá preparando? Energético. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gostosinho? Pela ótima, pela ótima. Gostosinho, né? Zero álcool. Zero álcool. Evento totalmente family friendly, repete. Family friendly. Gente o quê? Family friendly. Family friendly. Tá tudo legal. Vem cá, jogador, vem cá. Fala aí, esse negócio desse radinho aí. Vem cá, vem cá, junca aqui. O negócio desse radinho aí. Tá aí, ele fica na frequência com segurança. Vai com essa coisa. Frequência de quê? Na frequência com segurança. Vai com essa coisa. Tá bom, o que é que tem a ver? Pra quem tem a ver, pergunta pra ele. Mas e aí? Vai com essa frequência aí. O que é que tem a ver a frequência? É porque tem essa emergência aí, né? Já deve ficar nativo aqui. Você pode ajudar? Claro. Ajudando todo mundo. Respiração, boca a boca nele, pra gente ver. Claro que não, né? Claro, não acho que isso não, né? Zero, nada a ver, né? Nada a ver, ui. Se passar mal, vai deixar morrer pra lá. É, ui. Nada de respiração, boca a boca. Nada. Alô, mãe. Alô, mãe. Tô aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá participar, fala seu nome. Vitória. Vitória, quem é esse aqui? O Yuri, meu primo. É primo? Sem brava. Primo não pode, né? Não pode não, tá? De jeito nenhum, né? É, de jeito nenhum. E você, moça, quem é? Quem é essa moça ali? Não conheço, não. Nada a ver, né? Manda um beijo, ok? Tchau. Tchau. Então, gente, hoje eu tô aqui mais uma vez no canal do JP. E hoje eu tô aqui com dois namorados ficados. Namorados. Então, meu caro amigo, faz uma cantada pra sua namorada aqui. Ó, que se ela não gostar, ela vai sair beijando qualquer um. Tá fricha, tá? Viu? Se ela não gostar, ela vai sair beijando qualquer um, hein? Ó. Nossa, é tudo isso. Pode falar, pode falar. Seu pai... Pega na mão dela, que isso, que namorado, que é esse? Seu pai é mecânico? Nossa, é uma graxinha mesmo assim, hein? Ah, que bosta! Que bosta! Menino, vem cá. Você é mesmo. Vou arrumar uma menina pra você fazer uma cantada, tá bom? Vem cá, menino. Ih, cuzão. Não sei se pode falar pra lá, mas tudo bem. Ô, menino. Menino. Você, outro. Quer arrumar uma menina pra você fazer uma cantada? E tudo cuzão, gente. Não é homem, não. Que isso? Que isso? É uma péssima, JB. Já ouviu, como é que é? Eu já tô bebendo. Sei lá. É, gente. Vem cá, menino. Eu sei que ele está, vem cá. Vem.